Cobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim, eu, caçador de mim. Boa tarde, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um programa Caçador de Mim. A nossa proposta é diferente, eu diria que até usada. Queremos mostrar para vocês pessoas que fazem o bem. Debates sobre assuntos que acrescentam valores positivos no seu dia a dia. Pessoas em reportagens, assuntos que contribuam para o mundo melhor. O tema do programa de hoje é empreendedorismo, sonhos e objetivos. O programa Caçador de Mim desse domingo está sensacional. Veja! O consultor empresarial Maurício Keller dá dicas de como realizar o sonho do empreendedorismo. Tem ainda a reflexão do dia e o nosso momento musical. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta com o programa Caçador de Mim. E agora é hora de falar do sonho do empreendedorismo. Muitos empresários se aventuram nessa missão que é tocar o próprio negócio. Você vai assistir agora a uma reportagem que mostra exemplos de pessoas que decidiram ousar. E estão chegando lá. O que te mobiliza e desperta em você um desejo enorme de realização? Seria esse desejo um sonho ou uma ilusão? Quais os exemplos de comportamentos a serem seguidos para a busca dessa resposta? Seria o empreendedorismo uma das chaves capazes de decifrar esse enigma? Para aqueles que decidem promover essa busca, o caminho é longo e cheio de desafios. A empresária Charlene Ribeiro é um exemplo disso. Movida por um sonho, ela e o marido Juliano montaram uma fábrica, contrataram funcionários, venderam mercadorias em feiras e exposições, até conseguir essa resposta. E hoje, são donos de uma loja no endereço chique da capital goiana. É uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu gosto de ver as pessoas usando, eu gosto de ver a repercussão que dá daquele modelo que você criou novo, daquela cor que chegou nova. Então, essa coisa me atrai. Então, a gente faz com amor, a gente faz com carinho, a gente faz porque gosta. Você gosta de ver o público te elogiando, você gosta de ver todo mundo comentando que ficou bom, que aquela cor foi ótima. Então, assim, isso eu acho que traz a esperança e a vontade para o amanhã. E a gente fica super feliz de saber que cada dia que passa a gente está conquistando mais espaço, que o nosso nome está sendo reconhecido, que as pessoas estão gostando. Então, vira uma família. E assim, nós vamos crescendo cada dia que passa. O empreendedorismo pode ser a ferramenta necessária que vai te auxiliar a entender se o seu sonho é de fato possível. Empreender significa resolver um problema ou ainda uma situação. É um termo muito utilizado no ambiente empresarial. Mas é de fato o empreendedorismo que pode levar você para a realização dos seus sonhos. Uma pesquisa americana influenciou o Programa das Nações Unidas a criar um treinamento onde são destacados os dez tipos de comportamentos que são básicos para qualquer empreendedor. São eles. Iniciativa e busca de oportunidades, capacidade de análise de riscos, qualidade e eficiência. O empreendedor quer fazer melhor, mais rápido e com custo reduzido. A persistência, que é a capacidade de mudar estratégias visando sempre o alcance de metas desejadas. Persuasão e rede de contatos, que são trabalhados de forma mais intensa. Independência, que gera a autoconfiança. Comprometimento. O empreendedor faz sacrifícios pessoais para que o cliente se sinta satisfeito. Dedicação contínua à busca de novas informações. Definição de metas claras e objetivas. Além de planejamento e monitoramento sistemático. Ou seja, as análises são feitas de forma contínua. De acordo com o apontamento, a maioria dessas características não são natas, mas sim aprendidas ao longo do tempo. O empreendedorismo pode ser a chave da mudança da realidade de pessoas, famílias, estados e também do nosso país. Prova disso é que a Junior Activement, uma organização não governamental, trabalha de forma sistemática, levando lições de empreendedorismo a alunos a partir da 4ª série do Ensino Fundamental. Cada programa, por exemplo, Introdução ao Mundo dos Negócios, é um programa para o 4º ano do Ensino Fundamental, com 5 encontros, onde os meninos fazem plano de negócios, entrevista para emprego, produção em série, produção unitária. Vai trabalhando todos esses temas, né? Temos jogos de simulação, liderança comunitária, mini-empresa, economia pessoal, finanças pessoais, habilidades para o sucesso, que é um trabalho que já mostra para os jovens as competências e habilidades necessárias para o trabalho. Então, são vários, vamos falar de ética, que é um programa que tem a questão da cidadania, temos o vantagem de permanecer na escola, que trabalha empregabilidade, escolaridade. Então, são vários programas com essas temáticas, que são os títulos, mas todos eles, como pano de fundo, vão trabalhar iniciativa, atitude empreendedora. Porque a Junior Activement, para entender de uma forma bem simplificada, está bem na filosofia. Tudo que a gente faz está bem na filosofia da Junior Activement, que é a vida é um caminho, não um destino. E você é o arquiteto do seu caminho, ou seja, estimular esses jovens na atitude empreendedora que eles têm que ter perante a vida. O jovem estudante Danilo Igor Nunes entrou para um dos programas da Junior Activement, o mini-empresa. E lá, a visão do rapaz sorridente e comunicativo se ampliou. Aprendeu todos os passos necessários para ter o próprio negócio e se tornou um mini-empresário. Junto com o sócio, abriu uma pequena fábrica de chocolates. Para a primeira produção, usaram apenas 200 reais. Cada um deu 100 reais só parte, o que deu 200 reais. Não foi um capital muito grande, mas o que eu vi, que a gente tinha feito uma estimativa, que pelo menos em três meses a gente conseguia recuperar o nosso capital social. E foi uma surpresa muito grande, porque em três meses a gente pegou foi 1.800 reais. A gente viu que decorrer desses três meses e deu e muito. O resultado foi um sucesso. A Marronlate chegou a lucrar 4 mil reais por mês. Porque a gente vendia no período da manhã e à noite. Chegava 200 bombons por dia, que a gente vendia, além das encomendas que a gente recebia também. No momento, a Marronlate está fechada para as vendas diretas, atendendo apenas encomendas. É que o Danilo decidiu investir nos estudos para passar no Enem, mas ele garante que é apenas por um tempo. Assim que passar nas provas, voltará com o primeiro empreendimento. E as lições aprendidas estão guardadas para sempre. Eu me reconheci melhor, o auto-reconhecimento, eu me senti mais confiante. Uma pessoa, eu descobri que eu sou proativo, eu não sou daquelas pessoas que espera lá chegar para você depois e fazer. Não, a gente tem que tomar iniciativa. Até então, que esse aprendizado eu vou levar com essa vida. E quando eu tiver a minha empresa, e eu tiver lá o meu diretor de RH, vou falar para ele, Uma das características que eu quero nos meus funcionários é que seja proativo. Porque a partir daí, eu sei que a gente modela o nosso colaborador de acordo com a nossa empresa. Mas esses foram os aprendizados que eu tive e vou levar para essa minha vida. E ser honesto também. E você, o que está esperando para também fazer valer a possibilidade de materializar o que tanto deseja? Vá em busca dessa tão necessária resposta para a sua auto-realização. Afinal, o que te move? É um sonho ou uma ilusão? E no próximo bloco, tem uma entrevista com o consultor empresarial Maurício Keller. Ele vai dar dicas de como ser um empreendedor. Voltamos em um minuto. Até já. E para falar mais sobre a importância do empreendedorismo, eu converso agora com o Maurício Keller. O Maurício, ele é consultor empresarial e instrutor do Seminário Empretec, do SEBRAE. Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Tudo joeroso. Então, Maurício, o empreendedorismo, ele passa a ser, nesse nosso programa, uma ferramenta a ser apresentada para o nosso telespectador com uma perspectiva de um instrumento que ele possa estar usando para o seu autoconhecimento e mais, para a realização dos seus sonhos. O que você poderia dizer para o nosso telespectador enquanto uso dessa ferramenta que é o empreendedorismo? Muito bem. A primeira coisa é que o empreendedorismo, ele só é possível através de comportamentos empreendedores. Inclusive, foi colocado aí que eu sou instrutor de seminário em Pretec. E ele se baseia numa pesquisa que a ONU fez na década de 80. E essa pesquisa, ela durou cinco anos em três continentes, para saber especificamente como agem aquelas pessoas que têm êxito, pessoas que têm resultado. Porque, às vezes, você tem pessoas que estão no mesmo ramo, na mesma localidade, numa mesma situação social, política e financeira. E, às vezes, uma do lado da outra. Com o mesmo empreendimento, o mesmo tamanho de negócio. A pergunta é, por que, às vezes, um dá certo e cresce e o outro não? O que que movimenta esse resultado? Então, eles fizeram essa pesquisa que custou alguns milhões de dólares, exatamente para saber essa diferença. E eles descobriram que, independente da localidade, algumas pessoas possuem comportamentos empreendedores em comum. Independente do sexo, independente da religião, da idade, certo? Essas pessoas, elas apresentavam traços empreendedores. E eles foram a fundo e descobriram muitos e destacaram 30 comportamentos que eram mais utilizados. Então, é o seguinte, se a pessoa quer realmente melhorar, porque a gente pode considerar o ser humano como uma pizza, um ser integral, cheio de fatias. Tem ali o lado psicológico, afetivo, emocional, religioso e tem um ladinho lá, que é o lado empreendedor. Que essa pessoa leve esse lado empreendedor em qualquer lugar que ela vá. Então, se ela quer melhorar essa fatia, existe uma maneira. E essa maneira é desenvolvendo esses comportamentos empreendedores. Então, aí, o primeiro passo, porque a gente procura também, sempre está sinalizando a pauta, o mote principal do caçador de mim, é o autoconhecimento. A busca da pessoa olhar para dentro dela, identificando suas características, que são positivas, e a partir delas, então, empreender uma condição de vida, de felicidade, de autorealização. Perfeito. Se você fosse, então, apontar para um primeiro passo, ou dentro desses comportamentos todos que foram apresentados por intermédio dessa pesquisa, existe algum comportamento que poderia ser tomado, então, como o inicial mais importante? Olha, o inicial mais importante para o autoconhecimento é um traço que a gente chama de busca de informação. Porque, às vezes, eu não consigo reconhecer em mim algumas coisas. Então, eu tenho que buscar informação. De que forma que eu posso fazer isso? Buscando a visão do outro, do pai, da mãe, da esposa, do esposo, dos filhos, seja lá com quem eu trabalho, as pessoas que estão próximas de mim, como é que elas me veem? E isso se chama feedback. Eu quero saber como é que está a minha persistência. Você chega para alguém e pergunta, você me acha uma pessoa persistente? Você me acha uma pessoa organizada, disciplinada? Por quê? Porque, às vezes, tem certas coisas que estão na nossa área cega. A gente não enxerga, mas os outros veem, certo? E, muitas vezes, também os defeitos. E, de repente, eu posso me achar a pessoa mais organizada do mundo. E, se eu perguntar para alguém que está perto de mim, essa pessoa pode dizer para mim com franqueza, não, você não é organizado. Como não? Mas vai ver onde você coloca a toalha, quando você sai do banho, seu chinelo, seu sapato, como você deixa suas roupas. Porque, assim, os comportamentos empreendedores, você leva ele onde você vai. Se você é uma pessoa desorganizada no seu quarto, é desorganizado na sua bolsa, é desorganizado no seu escritório, na sua mesa, em qualquer outro lugar. Certo? E, assim, também com as outras características empreendedoras, que aí tem busca de oportunidade iniciativa, correr riscos calculados, né? Que foi o que a ONU percebeu. Persistência e comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, estabelecimento de metas, planejamento, busca de informação, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. São dez características e cada uma delas possuem comportamentos observáveis que realmente dá para você identificar se a pessoa tem ou não aquele traço. Então, a primeira coisa é a busca de informação para eu saber onde eu estou. Se posicionar. É, e às vezes eu não tenho ainda essa sensibilidade de perceberem mesmo por conta própria. Isso já é um exercício que vai muito mais além do que o fato de você identificar o comportamento. Porque aí você tem que exercitar uma coisa que é a autoconsciência plena. Que é um exercício de você se perceber o tempo todo, se testemunhar o tempo todo enquanto você faz alguma coisa, que já é mais difícil. Mas buscar a opinião dos outros já é mais fácil. Então, aí você começa a traçar um perfil de como você é. Então, seja lá o que você deseja desenvolver, é bom que você vá monitorando através das pessoas também. E aí, estou mais organizado? E aí, estou mais comprometido? À medida que eu vou me esforçando a fazer alguma coisa. Nessa perspectiva, a gente entende que o momento de começar ou de recomeçar é a qualquer hora. A qualquer momento ou época da nossa vida. Mas hoje, em especial, o nosso programa traz uma abordagem, uma pauta, que é a juventude. O momento em que a gente começa a dar, então, os nossos primeiros passos de contato com o mundo e com a profissão. Nessa perspectiva, o que você teria para dizer para esse jovem que nos assiste, para que ele possa, então, dar e iniciar essa caminhada de uma forma mais exitosa, digamos assim? Haroldo, olha, não é uma resposta fácil. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante. É assim, se eu pretendo desenvolver o meu lado empreendedor, eu tenho que estar mais em contato com isso na minha vida. Certo? Se de repente eu tenho algum familiar que ele já empreende, tentar se aproximar desse familiar. Porque eu preciso de modelos, eu preciso de pessoas que me deem exemplos para que eu possa, então, a partir desse exemplo, modelar também através da pessoa. Eu vendo a outra pessoa fazer alguma coisa, se eu tiver um esforço, uma disciplina, eu tenho condição de repetir esse mesmo modelo. Certo? Agora, uma coisa é muito importante na vida de qualquer pessoa, e para jovem principalmente, porque o jovem, eu tenho três meninas e tenho uma adolescente, né? Então, o que eu vejo é que não tem, assim, visão nenhuma do futuro. Para onde eu vou? Não sei. O que você vai fazer na sua vida? Não sei. Então, já começar a pensar o que eu quero da minha vida. Porque se eu já começo, já logo, desde cedo, a pensar no que eu desejo para mim, aí sim eu começo a ter uma possibilidade de mudança de comportamento. Por quê? Enquanto eu não tenho uma visão objetivo na vida, eu sou comandado pelas pessoas. As pessoas que dizem o que eu devo fazer. E aí é difícil um jovem dizer não para os outros, porque ele, como ele não sabe o que quer, e aí então as pessoas vêm com propostas para ele, ele não vai saber dizer não, não vai ter disciplina de dizer não. Por que eu digo isso? Vou contar uma história para você. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, e ele me contou essa história, e quando ele me contou eu falei, você parece ter história de pescador, né? Mas é uma história fantástica, que ele conta assim, quando ele estava ainda no segundo grau, ele tinha um grupo de amigos, e tinha um desses jovens, que ele era assim, uma pessoa maravilhosa, fantástica, todo mundo queria estar perto dele. Mas tinha momentos que ele não saía com o grupo. Por mais que eles insistissem, vamos lá, vamos para a balada, vamos tomar uma cerveja, não sei o que, ou tanto de menina. Tinha momentos que ele falava, eu não vou hoje. Mas tinha momentos que não, que ele ia, normal. Beleza. Certa vez, esse meu amigo chegou para ele e falou assim, me fala, você é jovem como eu. O que faz você dizer não? Por que tem momentos que você é tão teimoso e não sai com a gente? Ele brabo. E ele falou para esse meu amigo assim, olha, é o seguinte, eu venho de uma família muito humilde, porém, eu quero ser o melhor aluno no segundo grau. Porque eu tenho o objetivo de passar no vestibular para a medicina. Eu quero ser o primeiro em medicina. Eu quero fazer residência nos Estados Unidos. Eu quero ficar mais quatro anos lá depois disso. Quero voltar para o Brasil. Quero abrir, fazer um hospital no interior de São Paulo, casar com uma brasileira e ter filhos. Cara, só desse jovem ter essa visão de futuro, já não precisa mais, ele nem precisa chegar onde ele queria. Porque ele só é capaz de dizer não para alguém porque ele tem uma visão. Então, para chegar numa visão, você tem que fazer o hoje. São as referências também. Exatamente, porque como é que eu vou chegar no futuro se eu não estiver fazendo alguma coisa no presente? Beleza, né? Até aí tudo bem. Passou muito tempo depois, esse meu amigo encontra um outro colega da mesma época, né? Isso, uns 10 anos atrás, em um aeroporto. Em um desses aeroportos do Brasil. E aí eles começaram a conversar sobre aquela época e papo vai, papo vem, tanta coisa, né? E de repente, o meu amigo fala, Ih, você lembra daquele cara que era nosso amigo, gente boa de tal, e que queria ir para os Estados Unidos e tal, não sei, aquela coisa toda? E aí ele falou, lembro, claro que eu lembro. E vou te dizer mais. Encontrei com ele há um tempo atrás e ele fez tudo aquilo que ele falou que ia fazer. Que bacana. A gente está caminhando para os momentos finais da nossa entrevista e te ouvi, me fez relembrar um livro recente que eu li, chamado Ilusões, de Richard Barr. E lá ele tem uma citação onde ele diz que tudo que a mente humana é capaz de criar, ela, por consequência, é capaz de realizar. Senão ela não gastaria tempo e energia no ato do criar, no ato da criação. Dentro dessa reflexão, tendo o empreendedorismo como ferramenta, quais seriam as suas considerações finais para os nossos telespectadores do programa Caçador de Mim? A minha consideração final é o seguinte, é que o que eu vejo hoje em dia é muito jovem desestimulado, com pouca motivação. E se ele começar a calentar, desde agora, uma visão do que ele deseja para o futuro, ele não vai ter, como algumas pessoas têm, motivação de três segundos, nem de três minutos, nem de três horas, nem de três dias, nem de três anos. Ele vai ter motivação para 30 anos. Então, o que eu deixo para vocês é o seguinte, criem uma visão aonde você quer chegar, mas de longo prazo. E não somente esses objetivos de ano a ano que alguns têm. Onde eu quero chegar? Para que você possa priorizar efetivamente o que é mais importante. Porque eu vejo os jovens sem prioridade e desorganizados. E a única forma de você se organizar é dessa forma. E quando você busca algo, nesse caminhar, curta o caminhar, sinta o caminhar, porque não há prazer maior do que estar caminhando. E é nesse caminhar que você pode se autodescobrir. Maurício, muito, muito obrigado pela sua oportunidade, que você nos deu, de trazer aqui a sua experiência, as suas vivências. E até uma próxima. Até uma próxima, obrigado. Não saia daí. O programa Caçador de Mim volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Caçador de Mim. E a nossa reflexão do dia é um texto que vem circulando pela internet. O texto se chama O Rio e o Oceano. Disse que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Ele olha pra trás, pra toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto, que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode parar. Voltar é impossível, não é mesmo, em nossa existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se o oceano. Por quê? Por um lado é desaparecimento, mas por outro lado é renascimento. O programa Caçador de Mim de hoje fica por aqui. O nosso encontro, então, fica marcado para o próximo domingo, às 1h15 da tarde, aqui na PUC-TV. E você fica agora com a música Quero Saber, que lhe faz um convite. Um convite para que você faça uma análise se aquilo que você tanto almeja de fato é um sonho ou uma ilusão. Não vou ser refém Não posso esperar Preciso ir além Preciso sonhar A vida permite Vou acreditar O sonho me leva a sonhar Se algo existe em meu coração Busco em minha mente Uma nova razão Então recomeço Preciso chegar O sonho me leva a tentar Quero saber Quero saber se é sonho ou ilusão Quero sentir o que vai no coração Quero saber se é sonho ou ilusão Quero sentir o que vai no coração A vontade desperta A esperança também A porta entreaberta A porta entreaberta Eu posso ir além Além do horizonte Posso enxergar O sonho vai se realizar Quero saber se é sonhar Quero saber se é sonho ou ilusão Quero sentir o que vai no coração Quero saber se é sonho ou ilusão Quero sentir o que vai no coração Eu quero saber se é sonho ou ilusão Quero sentir o que vai no coração Quero sentir o que vai no coração